Olá a todos, muito boa noite novamente. Estamos aqui com a segunda parte do DJ Miba. Portanto, espero que gostem. Como a primeira parte foi espetacular, a segunda será muito melhor. É a primeira vez que este DJ está cá em casa. Estou super motivado, está a passar muito boa música. Tecnicamente muito evoluído. Para os amantes de música eletrónica, mais uma vez digo, ponham uns olhinhos que têm muito para aprender ainda. Um abraço a todos. Beijinhos e abraços. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau. 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 Pois é pessoal. Hoje temos aqui o DJ Miva que ia dar aqui o Discoção. Uma mistura de auses com Discoção. Quem é que não conhece. Eu quero lembrar também que amanhã temos aqui o Bruno Pereira em Mix a partir das 23h. DJs em Casa é um programa de eleição é um programa que vocês gostam, por isso é que estão desse lado e também é um programa de seleção de DJs e os melhores tocam cá, como diz uma das nossas fás Marta Vaz os melhores tocam nos DJs em Casa tens razão Marta Conceição Marinho também um abraço para ti, um grande beijinho Fernanda Gomes também, um abraço para ti e um abraço para todas as pessoas que gostam dos DJs em Casa, especialmente aqueles que simpatizam com este programa e fiquem novamente aqui com os mix profissionais aqui do DJ MIVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Tchau.